Música 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 Um Dois 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Tchau, tchau! Banan 5 Maçã 5 Mamão 6 Milão 6 Uva 7 Abacaxi Até mais, pessoal! Até mais, pessoal! 1 1 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 11 11 11 12 11 12 13 14 16 17 18 18 18 18 18 19 19 20 21 23 22 19 19 19 19 20 21 23 23 24 20 21 20 21 23 24 24 25 25 24 25 25 26 Caminhão. Carro. Carro de bombeiro. Carro de bombeiro. Ônibus. Tchau, tchau! Esquete Macinete Patins Trem Ursinho Bicicleta Cicleta Boneca Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!